Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Salão Nobre do Palácio do Planalto da cerimônia de entrega do 25º Prêmio Jovem Cientista Cidades Sustentáveis. E o repórter Ricardo Carandina já está lá no Palácio aguardando a cerimônia. Bom, então Carandina, essa premiação aí é um estímulo à ciência e à inovação tecnológica no Brasil, não é isso? Bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. Exatamente, Renata, a presidenta Dilma Rousseff tem reafirmado ultimamente a importância de o Brasil investir na formação de cientistas para que esses profissionais contribuam para o desenvolvimento de pesquisa de ciência e tecnologia no Brasil e a gente não precisa importar esse tipo de conhecimento. O Prêmio Jovem Cientista é justamente uma forma também de incentivar o trabalho desses cientistas. O prêmio este ano, Renata, está completando 30 anos. O prêmio foi criado em 1981. Este ano, como você disse, o tema foram as cidades sustentáveis e os trabalhos premiados vieram de vários estados, como Paraíba, Tocantins, aqui do Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Foram inscritos ao todo 2.321 trabalhos em todo o país. Os premiados vieram desses estados que eu acabei de mencionar e os trabalhos premiados são na área de saneamento, de energias renováveis, também de mobilidade urbana e produção de embalagens. Por exemplo, embalagens para mudas de plantas. É um dos trabalhos, embalagens biológicas para mudas de plantas. É um dos trabalhos premiados e daqui a pouco, Renata, os estudantes, os jovens cientistas já começam a chegar aqui ao Palácio do Planalto. Daqui a pouco a gente volta daqui com outras informações sobre a entrega do Prêmio Jovem Cientistas, que vai ser daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Renata. Obrigada, Carandina. Então é isso. Lembrando que podemos voltar a qualquer instante com mais informações e que você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.